Olá, quarto ano, tudo bem? Sou a professora Cleia. Estamos aqui para continuar os nossos assuntos. Hoje a disciplina é ciências e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são seres vivos microscópicos. Vamos falar um pouco sobre as bactérias, sobre os fungos e também sobre os protozoários, ok? Este assunto vocês encontrarão na página 182 do livro e deverão fazer os exercícios até a página 195, sendo que a página 195 vocês vão ler porque foi o assunto estudado, está sendo estudado neste capítulo, ok? Então vamos lá. Os seres vivos são encontrados em diferentes locais do ambiente, mesmo onde não podemos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu. Eles são chamados seres vivos microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais. Então como nós podemos ver, os seres vivos são encontrados na água, no solo, no ar, nos objetos, em diferentes ambientes os seres vivos estão presentes e eles não podem ser vistos a olho nu. Podem ser vistos sim através de um aparelho chamado microscópio, não é? E aí na página 184 do livro de vocês tem uma imagem logo acima de um móvel e abaixo, já no final da página, tem a imagem de um ser vivo em tamanho maior. Ele está sendo observado através do microscópico, certo? Através do aparelho microscópico. Então vamos agora falar um pouco sobre as bactérias. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observados a olho nu. No entanto, algumas delas podem ser formadas, podem formar colônias que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. Então, quando formada por uma célula, não podemos observar a olho nu. Mas quando elas se juntam em conjunto, formam-se as colônias, nós podemos sim observar, certo? E aqui nós temos uma imagem de uma bactéria. Aí na página 185 do livro de vocês tem assim, as bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias. Então, observem aí esta imagem, que é uma colônia de bactérias e aqui são as bactérias no organismo humano. As bactérias bifidobacterium, elas podem ser encontradas no intestino do ser humano, no intestino saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo. Então, as bactérias são importantes também para o nosso organismo, certo? Vamos agora para a página 185 do livro de vocês, que fala sobre as bactérias que são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, iogurte, queijos, vinagres e leites fermentados, certo? Aí embaixo também, já no final da página, vocês irão ver duas imagens de uma laranja, né, pronta para o consumo e a outra, ela está em estado de decomposição. Observem aí que a laranja, a laranja que tem uma parte esverdeada, são os fungos, que está tomando conta desta fruta e esta fruta já está em estado de decomposição, para a gente ver como as bactérias também são importantes para a produção e a industrialização de alimentos, no caso do iogurte, certo? Já a laranja, ela não está em estado de consumo, ela já está com completa, já está coberta por bactérias, né, e também fungos. Vamos para a página 187, que fala um pouco sobre a cólera. Mas o que é cólera mesmo, né? É uma doença causada por bactéria, por um tipo de bactéria chamada Vibrio choleri. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais, diarreia, vômito, que podem até levar à desidratação e à morte. Então, tem que ter muito cuidado com a questão da água, né? De que modo podemos prevenir essa doença? A prevenção inclui cuidados com a higiene pessoal, como lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. Além disso, devemos ingerir apenas água filtrada e fervida e lavar bem os alimentos antes de ser consumidos. Então, tem que ter muito cuidado com a questão da água, dos alimentos que são ingeridos, principalmente aqueles alimentos que são ingeridos cruz. Não é? Tem que lavar bem, tem muito cuidado em higienizar, ok? Cárie. Vamos falar um pouquinho sobre a cárie dentária. Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries. Então, quem gosta de refrigerante, quem gosta de bala, gosta de mascar chiclete, tem que ter muito cuidado com a questão desses alimentos que têm açúcares, né? Que vai causar cárie no dente, principalmente se não tiver cuidado, se não escovar direito, se não usar fio dental. Então, tem que ter muito cuidado e escovar, fazer uma escovação direitinho, certo? Vamos para a página 188. Na página 188, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos, ok? Então, fungos, os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e orelha de pau. Aí, no livro de vocês, tem a imagem de cogumelo e orelha de pau. Observem bem nessas imagens, então, está bem visível. E nós vamos ver aqui, observar nesta figura, a questão dos fungos. Você já viu uma situação semelhante à da fotografia ao lado? Bem, a imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor. O bolor, o bolor, que pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, principalmente em pães, certo? Vamos agora para a página 191. Vamos falar um pouco sobre os protozoários. Os protozoários, o que são protozoários, né? São seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os que podem ser observados a olho nu. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em estado de decomposição. Bem, esta foi a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre as bactérias, sobre os fungos e também sobre os protozoários, não é? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, estudem, fazem os exercícios, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!